Mais uma aula aqui no nosso curso especial de geometria espacial e nós vamos falar agora das áreas no cilindro circular reto. Nós sabemos que eu tenho um cilindro bem aqui reto e nesse cilindro reto aqui não vai esquecer, a sua geratriz é a sua altura, a altura e a geratriz são iguais. Aqui eu tenho uma base e nesse caso a base é um círculo de raio R. A primeira situação importante aqui para você mandar bem na aula de hoje é você saber a chamada planificação. Como é isso? Eu tenho um cilindro, uma lata, eu vou cortar aqui e fazer a abertura dessa lata. Eu gostaria que você compreendesse, quando você faz a abertura da lata nós vamos ter aqui algumas figuras conhecidas. Primeiro eu vou ter aqui um círculo inferior e um círculo superior. Por quê? Porque a base, nessa base aqui eu tenho um círculo inferior, quando eu cortar, fizer a nossa abertura aqui da lata eu vou ter dois círculos, que é a base inferior e a base superior e eu vou ter a parede lateral. Quando você cortar e fizer a abertura, essa parede lateral vai ser esse retângulo aqui e não esqueça, esse retângulo tem uma altura aqui H, também aqui H. Agora um outro detalhe seria você recordar uma coisa assim muito importante chamado comprimento da circunferência. O comprimento de um círculo vale 2πr. Entenda bem, quando você faz a abertura da lata, esse comprimento aqui da base desse retângulo é o comprimento desse círculo aqui. Por isso a importância de você saber que o comprimento de uma circunferência é 2πr e esse 2πr vai ser o comprimento da base desse retângulo. Agora que eu já sei aqui o que acontece quando eu faço a nossa pianificação, vem a primeira pergunta. Quanto é que vale a área da base? Não tem que decorar, porque a base é um círculo e a área da base é a área do círculo. Quem é a área do círculo? πr². Não esqueça que esse π é aproximadamente 3,14. Lógico, se o autor considerar 3,1, você vai utilizar 3,1. Mas se ele pedir um valor aproximado, não esqueça, π é aproximadamente 3,14. Um outro detalhe agora que eu já sei a área da base é perguntar quanto é que vale a área lateral. Mas aí está fácil, porque a área lateral do cilindro é equivalente à área desse retângulo. E a área de um retângulo é base vezes altura. A base aqui é 2πr pela altura h. Por isso que está aqui, a área lateral 2πr vezes h, que seria a área desse retângulo, base que multiplica a altura. Um outro detalhe importante é você recordar a chamada área total. Quem vai ser a área total? A área total vai ser a área lateral, a área lateral, mais a base inferior e a base superior, que são iguais. Então eu posso colocar que a área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. Ah, eu posso também dar uma particularizada nisso aqui. Posso colocar assim, ó. A área total será a área lateral. Quanto é que vale a área lateral? Vale 2πr vezes h, mais duas vezes que multiplica aqui a área da base. Quanto é a área da base? πr elevado à segunda potência. Aqui você pode colocar, se quiser, em evidência o 2, coloca o π e coloca aqui o r. Então a área total será 2πr, que multiplica. Quando você coloca em evidência, você divide. Esse dividido por esse vai cortar, vai sober o h. E esse outro aqui, 2πr à segunda, dividido por 2πr, vai dar aqui, ó. Corta 2 com 2π, vai sober apenas r. Então aqui está uma fórmula particular, se você quiser memorizar, fique à vontade. Mas eu recomendo que você não esqueça dessa ideia aqui, que é o mais importante. A área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. Ei, mas não vai ficar decorando duas. Por quê? Porque eu posso ter uma situação de uma panela que não tenha tampa. Se eu tenho uma panela aqui sem tampa, aqui não vai ser 2. A minha área total vai ficar a área lateral mais apenas uma base. Então cuidado com isso aqui, que eu estou considerando que eu tenha aqui os dois círculos. Então não vai dar essa bobeada na hora da questão. Agora, vamos rodar a vinheta e resolver após a vinheta duas questões aqui no Matemática Rapidola. O raio das bases de um cilindro reto mede 2 cm. Sabendo que a altura mede 10 cm, calcule a área lateral e a área total do cilindro. Aqui eu fiz a nossa representação, eu tenho um cilindro de raio 2 cm e altura 10. Eu quero saber, na situação chamacinha de A, quanto é que vale a área lateral. E aí você recorda muito bem que a área lateral vale 2πRH. Então 2πR vezes H é a área lateral. Aí você coloca, a área lateral será 2π vezes o valor do raio. Qual é o valor do raio aqui? 2. Aí você coloca 2. A altura, quanto é a altura aqui? 10. Agora vamos fazer a conta. 2 vezes 2, 4 vezes 10 vai dar 40π. Como aqui é área, aqui é cm, então vai ficar cm². Então eu tenho bem aqui a primeira parte da questão, que é a nossa área lateral. E eu quero saber também no exercício a área total. Primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, vou achar a área da base. Vou precisar, vou precisar. A área da base, aí você coloca aqui, a área da base é a área do círculo. Quem é a área do círculo? πR a segunda. O raio vale 2, então vai ficar 2 a segunda, 4, 4π cm² é a área da base. Então quem vai ser a área total? A minha área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Aqui eu tenho duas bases, a inferior e a superior. Então a área lateral eu já tenho 40 vezes π, mais 2 que multiplica a área da base. A área da base é 4π. Agora basta você resolver aqui essa nossa multiplicação. 2 vezes 4 vai dar 8. Então eu vou ter 40π mais 8π. E aí eu vou ter que a minha área, pode colocar só AT se quiser, a área total, vai ficar 48π cm². Então aqui está a área total, então não esqueça, a área lateral, 2πRH e a área total, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Vamos agora para mais uma questão. Calcule a área total do sólido obtido pela rotação completa de um retângulo de 4 cm e 12 cm em torno do menor lado. Ele fala na questão que eu tenho um retângulo, aí você vem aqui e vai desenhar um retângulo, e ele me diz aí que as dimensões desse retângulo valem aqui 4 cm, um menor lado e um maior é 12. E eu vou rotacionar esse retângulo em torno do menor lado. Esse aqui é o menor lado, quando você rotacionar, é quando você fixa aqui um eixo imaginário e você vai girar aqui 360 graus. Quando você fizer isso, vai surgir aqui uma figura de revolução, de rotação, que no caso é um cilindro. E esse meu cilindro aqui vai ter a altura igual a 4 cm e vai ter um raio da base. Esse raio da base vale 12 cm cm e eu quero saber a área total dele. Para isso, vou ter que fazer dois cálculos. Primeiro, a área da base. Vamos calcular bem aqui. A área, vamos escrever, área da base. Como a base é um círculo, a área de um círculo, aí você coloca πr², π vezes o raio. O raio vale 12, então 12². Quanto é 12²? 12 vezes 12? 144. Então, aqui eu vou ter que a área da base, coloque aí, a área da base é 144π. Então, aqui está a primeira parte, não vai esquecer, centímetros quadrados, então área da base. O que está faltando agora? A gente obter a área lateral. Então, vamos fazer aqui, a área lateral. Quanto equivale a nossa relação, qual é a nossa relação da área lateral em um cilindro? Sabemos que é 2πr vezes h. Então, 2πrh é a área lateral. Aí você coloca, a área lateral será 2, que multiplica π, vezes o valor do raio. O raio aqui é 12, que multiplica o valor da altura, que vale 4. Agora, a área lateral vai ficar assim, 2 vezes aqui o nosso 12, é 24. 4, 24 vezes 4 vai dar 96π. Então, 96π centímetros quadrados. Então, eu já tenho aqui a nossa área lateral. Agora, está faltando obter a área total, que é a pergunta da questão. Aqui eu coloquei a nossa informação, que a área total é a área lateral, mais duas vezes a área da base. Então, a área total vai ficar, a área lateral, quanto deu? 96π, mais duas vezes a área da base. A área da base, 144. Então, 144π. Agora, vou multiplicar por 2. A área total vai ficar 96π, mais duas vezes 144, 288. Então, bem aqui, 288π. Não vai esquecer aqui. Agora, eu vou poder somar a minha área total. Vai ficar, quando você somar esse cara com esse aqui, vai ficar 6 com 8 aqui no final. 6 mais 8 vai dar 14, vai 1. E aí, você tem aqui 1 mais 9, 10, mais 8, 18. Vai 1. Então, vai dar 384π centímetros quadrados. Essa aqui é a nossa resposta. É a área total desse nosso sólido aqui, que na verdade é um cilindro circular reto. A área total, 384π centímetros quadrados. Vou te esperar na próxima aula, que nós vamos falar das chamadas secções meridiana e transversal que tem no cilindro circular reto. Te espero aqui no canal Matemática Rapidola. Epa, epa, epa. Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola. Pra ver se você tem aqui no canal. 3